Música Valeu pela carona, você é um cara engraçado. Tem certeza de que a velha gangue vive por aqui? É verdade, aqui eles estariam mortos. Cidadãos de Pem, dobre a língua. Interessante. Minha fama me precede. Macaquinhos no sótão. Por favor, não vá. Cale-se, palha. Machucou a perna. Que tal quebrar o pescoço para acompanhar? Essa aqui. Que tal quebrar o pescoço. Vamos acordar? Parre, lago. Pode rir, palhaça. Desça aqui. Tente de novo. Vamos acordar. E agora, meu caro roedor alado de cara azeda? Vamos colocar um sorriso nesse rosto. Um momento tão belo não pode ser apressado. Não vá se levantar sem mim. Batman? Há quanto tempo? De pé. Vamos. Eu acho que não, obrigado, é fiel. E eu sem minha câmera eu teria 10 milhões de visualizações. Pé direito. Perfeito. Sim. Superman, boas notícias. Capturamos o Batman. Estou a caminho. Ah, já sinto falta dele. Agora, onde eu estava antes de... Você levar na cabeça? Arlequina? É Harlin. Um passarinho me contou que tinha um maluco vestido como Coringa lutando contra outro fantasiado de Batman. Você tem o visual e também muita coragem. O que você não tem é o direito. Ai! O Coringa foi um herói. Você não serve nem pra lamber as abotoaduras dele. Arlequina, sou eu. Sou o Coringa. Olha, está escrito bem aqui na minha cueca. Não é engraçado, idiota. Ninguém finge ser o meu senhor C. Susto aqui, meu inimigo do Estado. Até o你知道 meu senhor Coringa! Ninguém pode maqui comedian, não é engraçado. Por que at dla na boca do a você? Não é상 horrível. Mas ligas quando você fica fel de dança, ainda é lugar para觀察ar. Já se acalmou? É você. O jeito que você se mexe. O jeito que você... Espanca? Bom, sim. É o amor. Está sentindo o amor, não está? Eu me sinto... Eu mesma de novo. O Coringa morreu, mas você... Essa não é minha Gotham. Mas eu sou o Coringa, querida. Eu sou seu Coringa... Arlequina. Pudinzinho! Vamos, tem gente que precisa te conhecer. Pudinzinho! Sim, 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 sim. É isso aí, Bruce. Pronto para visitas? Você quer um pente? Bom trabalho, Hal. Mas... Não é ele. O quê? O DNA é igual ao de Bruce Wayne, mas os sinais vitais são diferentes. Você é uma das duplicatas. Me diga por que está aqui. Adorei o que você fez neste lugar. Ah, com o Lucas deve tão bem! Caros integrantes do clã do Coringa, vocês sabem a verdade sobre o incidente em Metrópolis. Superman matou aquela gente. Depois tentou me matar. Admiro o que fizeram em meu nome. Distúrbios, distrações, pontadas no traseiro do Superman. Mas vamos pensar grande. Ele não é demais. A Arlequina me disse que o Superman fez essas pílulas para os Capangas dele. Os insurgentes do Bat Menino conseguiram algumas. Agora nós também temos. Com elas, um ônibus pode cair na gente e a gente não se machuca. É o máximo do pastelão. De agora em diante, vamos ser mais do que um distúrbio. O cão raivoso vai se tornar um elefante no estouro da manada. A almofada de Pum, uma mina terrestre. Coringa, um rei! Eu devia estar morto. Obrigado, seu proclimido. A Arlequina Voltou do túmulo? Devia ter mantido esse pé no enterrado. Não é a minha melhor roupa, mas é confortável. E funcionou. Vou gostar de levar você para o Superman. Ah, hoje não, querida. Você vai ter uma dor de cabeça. dela A arlequina Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.